É um prazer estar aqui com vocês, enorme. Quero agradecer muito à Ana pela lembrança. Ela me conheceu em Belém, que eu fiz uma palestra, acho que o ano passado, e me convidou para visitar vocês. Eu estou, a partir do momento que eu comecei a fazer a primeira palestra que eu fiz, acho que foi num Cobrascon, eu passei a acompanhar o Tribunal Regional do Trabalho e a ter uma relação, eu diria até carinhosa, com inúmeras pessoas. Eu espero que hoje muitos que não me conhecem possam também ser meus amigos no Facebook e entrar num ativismo pela vida, porque eu acho que é assim que eu me definiria. Sou uma ativista pela vida. Eu não vou conseguir ficar presa aqui. Eu tenho uma dificuldade enorme de prisões. E eu quero ficar perto de vocês. Então, primeiro, é importante vocês conhecerem um pouco quem sou eu. Eu trabalhei em propaganda durante 40 anos. Então, vocês fazem ideia do número de produtos que eu fiz, vocês comprarem desnecessariamente. Eu sou boa demais para seduzir. Eu escrevo, eu sou criativa nos títulos, eu sou criativa no planejamento, eu sei a importância de um diagnóstico, perceber o que é que está incomodando a pessoa. Me lembro que uma vez a minha mãe não entendia o que eu fazia. Aí ela dizia assim, você faz o filme? Foi o filme da Cera Jonson, do Danoninho, que você fez? Não, mãe, eu não fiz o filme. Você fez esse anúncio na revista? Não, mãe, eu não fiz esse anúncio. Afinal de contas, o que você faz? Falei assim, eu ando pela vida olhando as pessoas, observando como elas se comportam, como elas sentem, e eu sei laçar o grupo certo que eu vou seduzir para vender alguma ideia. Um belo dia eu entrei em uma crise existencial profunda. Na realidade, eu acho que a crise já existia ali desde que eu comecei, com 19, 20 anos. Só que a vida vai levando a gente a ter muitas obrigatoriedades. Filhos, confusões, cuidar de pai e mãe e tal. E eu fui levando essa crise até que, aos 30 e poucos anos de idade, no pior momento, se eu pensar, porque eu tinha acabado de ter um bebê prematuro e, ao mesmo tempo, tinha acabado de ganhar uma concorrência muito importante na agência que eu trabalhava, que era a Thompson, eu joguei tudo para cima e comecei outra vida. E, imediatamente, a vida que eu comecei foi ligada ao que eu sabia fazer, que era propaganda. Então, eu abri uma agência de propaganda no Rio de Janeiro, acho que fui a primeira mulher a ser dona de uma agência de propaganda, e ali eu comecei a mudar como é que eu fazia propaganda, porque eu era dona da agência, eu podia fazer do meu jeito. Aí eu comecei a trabalhar os clientes, a entender que lá dentro das organizações tinham oportunidades enormes de comunicação e que as pessoas não percebiam isso. Então, eu comecei a trabalhar esse novo modelo, que é uma comunicação para o desenvolvimento humano, pensando nisso. Só que, logo em seguida, apareceu um cara na minha vida que se chamava Betinho. Os mais jovens, eu acho que não conhecem, mas ele foi um sociólogo muito importante nesse país, que fez uma campanha que, infelizmente, eu acho que nós vamos ter que retomar, que era uma campanha contra a fome. O número de pessoas na rua que eu tenho visto, em São Paulo, Rio, aqui eu não andei, não sei, mas é uma coisa imensa, o que nós estamos gerando de pobreza, outra vez. Mas, naquela época, nós éramos 32 milhões de pessoas passando fome, contados pelo IPEA, e o Betinho abriu essa campanha. O fato de eu ter trabalhado com ele durante seis anos, imobilizado, feito uma gestão dos publicitários, de graça, trabalhando na campanha contra a fome, porque eu fico muito impressionada de ver o que a gente conseguiu fazer na época de mobilização, me fez aprender um monte de coisa, e eu participei da Eco 92, onde vocês acabaram de ver o vídeo da menina canadense, que voltou aqui na Rio+, e que era uma mulher, foi muito bom encontrar com ela. E eu, pronto, aí a minha cabeça virou outra coisa. Gente, o mundo vai acabar, os ambientalistas estavam falando as coisas desde os anos 60, a gente não escuta. Aí o meu trabalho mudou totalmente. Quer dizer, hoje eu sou uma pessoa que trabalho para a sustentabilidade no sentido amplo, que é o que eu vou trazer para vocês, porque eu acho que muitos de nós ainda não entendemos o que é isso. O que é efetivamente sustentabilidade? Por isso a gente fica respondendo assim, ah, é manter lá para frente o que nós pudermos. não é tão simples ser sustentável, é muito complicado. Não adianta ter manual de regras para fazer isso. Se nós não nos mudarmos, a gente não vai conseguir ser sustentável, e eu diria que nós temos muito pouco tempo. Então, o meu trabalho na comunicação passou a ser trabalhar para harmonias dentro das organizações, em todos os sentidos econômicos, sociais e também ligados ao meio ambiente. Então, o que é uma gestão? Eu vou falar dos dois pontos. O que é a sustentabilidade, dentro da minha experiência, do que eu percebo, para que toque vocês, e o que é a gestão estratégica? Na realidade, o meu trabalho sempre foi fazer planejamento estratégico. É disso que eu vivo. Para qualquer coisa, o final da história é o planejamento estratégico. A gestão estratégica e os novos paradigmas de ação e relacionamento. Vejam que mudou tudo em termos de comunicação e relacionamento no mundo nos últimos, nem são dez anos, até menos, nos últimos cinco anos. Nós tivemos uma revolução de mudança total na comunicação. O que a gente tem de poder na comunicação hoje é incrível. Eu acabei de escrever ali no celular. Entre no YouTube TRT9. Pronto, um monte de gente já entrou de baixo dizendo estou entrando, estou fazendo, estou não sei o quê. Isso não era inviável para nós. Era inviável nós sabermos o que o Vietnã comia. Nossos pais não sabiam isso. Não conheciam o mundo, não conheciam como outras pessoas viviam. Não conheciam a diversidade. Nossa geração teve a chance de conhecer tudo isso. E nesse momento nós estamos usando tudo isso ao contrário. Tivemos o fascínio da descoberta da diversidade, só que a diversidade começou a entrar por dentro das nossas casas e aí a gente ficou muito atrapalhado, que é o que a gente está vendo na Europa acontecer. Então, o que é sustentabilidade? Muitos ainda falam demais disso sem compreender esse conceito. Para compreender esse conceito, tem que pensar sistemicamente. E aí, eu vou usar um exemplo daqui que aconteceu agora. Eu estou em um evento de responsabilidade social, que eu sei que todo mundo encarregado do projeto fez a coisa com muito cuidado. Portanto, nós tomamos o nosso suco, aqui na frente, num copo descartável. Ele é descartável de plástico, só que é um plástico de amido que derrete na natureza. Só que quando eu vou na porta do banheiro tomar água, eu encontrei o velho copo tradicional. Então, quando eu falo pensar sistemicamente, é conseguir pensar em bola, pensar no todo, poder puxar hastes e perceber onde eu não vi. E isso é muito difícil para nós. Se a gente parar e pensar assim, o trânsito, qual é o problema do trânsito? Sentam os engenheiros e começam. Diminui velocidade, aumenta a velocidade, constrói mais estrada, põe uma ponte. Por quê? Porque o pensamento está no engenheiro. Mas se eu boto na mesma sala o engenheiro, o cara da saúde, que pega ontem, aliás, passou um programa espetacular do Profissão Repórter, que aquele cara realmente não perde uma possibilidade de fazer um programa inteligente, onde nós estamos matando gente de moto pelo Brasil afora, com custos altíssimos à saúde, e sem trabalhar a educação dessa população de jeito nenhum. Como é que não vai misturar com a saúde? Então, as pessoas, mesmo quando você consegue fazer, e eu estou dizendo isso porque eu consegui fazer um trabalho assim lá no Rio de Janeiro, ele não foi executado. Porque as pessoas não compreendem o que você está propondo. Você não está propondo uma campanha na televisão, de 30 segundos, no qual o cara chega e diz assim, cuidado, não atropele, ande de capacete. Eu acho ótimo comerciais que dizem assim, use EPI, ande de capacete. A Coca-Cola algum dia disse que era um xarope preto, gostoso. Ela nunca disse isso. Ela entrou na televisão e seduziu a gente para amar tomar aquele produto. Ela era isso aí, ela é gostosa, você põe na boca, você sente a refrescância, não precisa dizer que é refrescante. Com as coisas sociais, nós não sabemos fazer comunicação. Nós fazemos comunicação como quem está dando informação. E isso não funcionou até hoje e não vai funcionar. Só que a gente não consegue, pelo menos eu até hoje, não consegui mudar esse paradigma. Então, a gente ainda vê o mundo pelas partes. A gente ainda pensa em especialidade. Duvido que aqui o principal problema não seja departamentos dentro da organização. Departamento tal, que é aquele ali que departamento é mais ciumento, mais vaidoso. Aquele outro departamento, ah, ele é mais desvalorizado dentro da organização. Não se conversa, não trocam juntos. Então, como é que a gente pode pensar sustentabilidade no mundo se a gente não pensa sistemicamente nem dentro de casa? Eu faço off plan nas organizações. Nos últimos anos, eu devo ter falado com mais de 15 mil empregados. E eu garanto a vocês que as dores são iguais. Seja a empresa pública, seja do governo, seja a empresa privada. Existem diferenças em cima das quais dá para trabalhar. Mas as dores, em geral, são iguais. Eu tive um gerente de uma empresa privada que desenhou um bolo e disse assim para mim, nessa empresa a gente não sabe aproveitar os sabores. A gente come o bolo na horizontal. A gente não sabe cortar na vertical. E eu posso, eu trabalho muito com desenhos, com projeções e tal, eu posso colecionar milhões de desenhos que dizem a mesma coisa. Nós não conseguimos pensar o todo. A gente acaba pensando pelas partes, tendo preconceitos, criando valores para determinadas áreas, como se fosse possível a área de vendas, por exemplo, achar que é mais importante do que a área de laboratório. Se eu não tiver produto testado para vender, eu não vou ter venda. E os autores que nos dizem isso são muitos. Eu trouxe o Edgar Morin porque é uma coisa muito simples. O fio não é nada. Um departamento de uma organização não é nada. Ele só é tapete no momento em que ele se junta com os outros, que ele é capaz de conversar. Nós acabamos de viver um momento em três poderes que estavam com fios desmembrados, diria até que desencapados e quase pegando um curto-circuito. Por quê? Quem é o nosso todo? É o Brasil. A gente perde, às vezes, quem é o todo, quem é o verdadeiro cliente da coisa. E fica pelos egos, pelas partes. A natureza nos deu recados muito claros. Não existe quase nada, porque outro dia eu descobri que tem um minério que é quadrado na natureza. Mas a maioria das coisas são assim, como essa árvore. O recado que ela nos dá é que é tudo orgânico, é que é tudo redondo, é tudo sistêmico. E nós não conseguimos perceber isso, apesar de carregarmos nosso corpo, que é a coisa mais sistêmica que existe. Eu estou aqui falando com vocês e todos os órgãos estão funcionando e se conversando para que eu esteja aqui falando com vocês. E eu não tenho nenhuma consciência disso. Eu não sei o que o coração está fazendo, o que o sangue está chegando, mas ele sabe. A fé nessa coisa do próprio organismo e de perceber como tudo tem uma forma sistêmica. E esse recado está muito claro e nós não conseguimos aprender a pensar sistemicamente. E por isso a gente não consegue entender o que é sustentabilidade. A forma que eu já vi mais interessante de nos fazer pensar sobre sustentabilidade foi trazida na Rio Mais 20 pelo Aron Belinque, que é um cara muito interessante da área de sustentabilidade, que hoje está na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, mas que ele trouxe através da Oxfam, que é uma organização enorme no mundo que está a trabalho contra a pobreza, contra, a favor da sustentabilidade. E ela diz o seguinte, o espaço seguro para a gente viver eu dou uma rosquinha. Nós vivemos no meio da rosquinha as nossas privações, as coisas que nós precisamos para viver. Na rosquinha, nós temos um espaço seguro para poder viver. E fora da rosquinha, nós temos os limites. O que nós estamos fazendo é perigosamente saindo fora dos limites. Então, você tem o piso social, ou seja, você precisa de água, de renda, de emprego, de uma série de questões sociais para que uma sociedade funcione. Por outro lado, você tem o teto ambiental, que é o que está por fora da rosquinha e que nos diz o limite do uso da terra, o limite do uso da água, o limite, porque existe limite. Existe limite para tudo. Eu, por exemplo, estou tentando aprender o limite de ficar velha, porque todo dia eu descubro alguma coisa que eu não posso fazer tão rápido quanto eu fazia. porque a mente quer fazer rápido igual. Quem tem mais idade aqui vai perceber. E o corpo não aguenta. Tudo tem limite. Tudo tem tempo. Tudo tem um tempo de vida. Então, se nós aprendermos a viver num lugar seguro, que é a rosquinha, nós estaremos sendo sustentáveis. Mas, para isso, eu preciso ter a noção daquele todo ali. E redondo. Então, qualquer coisa que eu vá fazer, eu preciso pensar em todas as questões ambientais. Eu estou cuidando da... Então, é assim, nós agora estamos ficando bons de sustentabilidade. Começar que não é sustentabilidade, é meio ambiente, o que eu vou falar. Nós estamos recolhendo água do ar-condicionado. Eu estou fazendo uma ação de meio ambiente. Eu não necessariamente estou fazendo alguma coisa com a visão do todo de onde está isso. Onde eu afetei o social, aonde eu afetei o econômico. O econômico, talvez, eu possa apresentar contas de quanto eu economizei e tal. Como é que eu trabalhei as pessoas nessa mudança? Como é que eu fiz elas mudarem em casa? Então, a sustentabilidade, na realidade, é um movimento de consciência da vida. É a gente parar de pensar que a vida nos foi dada e ótimo, eu vou viver. Não é bem assim. Eu tenho que parar e ter consciência do que é que eu estou vivendo e como eu estou vivendo. Capra nos traz uma coisa muito interessante. Todos os membros de uma comunidade ecológica estão interligados numa vasta e intricada rede de relações, que é a teia da vida. Ele tem um livro maravilhoso que chama Teia da Vida. Quem quiser ler, vale a pena. Tem um fotógrafo que leu aqui, está feliz. A interdependência, a dependência mútua de todos os processos vitais dos organismos é a natureza de todas as relações ecológicas. Então, quando me dão o tema de uma palestra que fala de sustentabilidade e relações, vocês percebem que tem tudo a ver? Não há como ser sustentável se nós não soubermos administrar relações. Nós precisamos, não há como. Você ter um tribunal que não conversa com a sociedade ou que não conversa com seus próprios funcionários, que não tem alguma coisa construída no diálogo. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento? Uma crise ética profunda, uma crise política. Agora eu estou falando do Brasil, mas não é só o Brasil. O mundo inteiro está vivendo isso. Uma crise social, uma crise econômica e, na realidade, uma crise de percepção. O mundo mudou e nós não nos demos conta, quando eu digo nós, eu estou falando também das coisas institucionais, da consciência dessa mudança, de como não dá mais para administrar um mundo da forma que a gente administrava antes. não dá mais para ser pai e mãe como os nossos foram. Não dá mais para ser professor como nós tivemos. E a gente tem muito saudosismo e muito medo de mudança. Mas não dá mais, porque o mundo mudou. É um fato. Não tem como escapar disso. Então, nós temos que ter uma consciência, uma percepção diferente. Mas nós continuamos comprando carro como se não tivesse outra alternativa. desesperadamente comprando automóveis. O ano vai mudar, os que têm dinheiro já estão fazendo a conta para mudar de carro. Eu, por exemplo, tive uma experiência, que ainda não faz um ano, de vender meu carro. Gente, vocês não têm ideia do que eu ganhei vendendo carro. Primeiro eu descobri o quanto eu gastava numa coisa que estava imobilizada lá. É pneu, é mecânica, é gasolina, é IPVA, é não sei o quê, não sei o quê lá. Hoje a terra, não tem mais. Depois, eu descobri que eu ando na cidade. Eu não andava na cidade. Eu tinha um carro e um motorista. Então, eu descia daqui, vou embora. Saía na porta, entrava no carro e ia embora. Agora eu posso comprar a fivela, eu vejo o que o camelô vende, eu ando dentro dos ônibus. É uma percepção diferente. Agora, eu preciso me provocar a viver uma percepção diferente. Como vivem percepções diferentes quem anda de bicicleta? Eu ando muito raramente, mas tem gente que já fez disso o seu modelo. Queimamos em fogueiras o que os nossos pais nos ensinaram. Que o tempo era importante. Que conversar era importante. Que sentar na porta da casa e ficar conversando com o vizinho era bom. Nós perdemos tudo isso. Nós perdemos, inclusive, o comer junto. A não ser que seja num restaurante. Porque dentro de casa, eu descobri numa pesquisa recente, que as pessoas, quem administra, quem faz a gestão do alimento na casa, é o delivery. É. O menino vai para a sala e pede japonês. A mãe chega estressada do trabalho, vai para o quarto e pede pizza. Achei muito engraçado, porque a mãe pedia pizza e o menino japonês. Então, a gente perdeu a possibilidade de olhar a natureza, de olhar a lua, de ver uma fruta no pé. Eu ajudei um restaurante, um centro cultural, a se abrir no Rio de Janeiro esse ano. O que faz mais sucesso é o jardim do restaurante. Tem jabuticaba, tem manga, tem fruta do conde. As crianças entram lá e ficam absolutamente fascinadas, porque elas nunca viram isso. Nós perdemos o contato com aquilo que nos ensina o que é a vida. E isso está nos fazendo muito mal. Eu tive um menino em Recife, dessa pesquisa que eu fiz em quatro cidades, que ele disse assim, não, eu não vou lá no quintal Recife. Ele morava num bairro legal, assim, que tinha condição de ter uma casa. Eu não vou lá pegar a cerola e não sei o que para fazer o suco. Eu prefiro levar a caixinha. Só que quando ele leva a caixinha, ele leva uma quantidade de açúcar absurdo. Ele leva milhões de outros produtos juntos. Ele gasta muito mais. Mas o que é isso? É a inconsciência. Quem conversou com ele sobre isso? Hoje ele é um ativista da causa do nosso negócio, que chama comer para quê? Porque ele descobriu. Então, o que nós temos que fazer com as pessoas? Inspirá-las. Revelar. Trazer para fora, com os nossos filhos, nos nossos departamentos. E aonde a gente puder, é inspirar essa mudança. As pessoas comem na caixinha. Elas comem a caixa. Sem nunca ler o que tem dentro da caixa, sem nunca ter consciência disso. Simplesmente comprei a caixa, é rápido, eu não tenho tempo. Nós estamos acabando com arroz e feijão. Não tem tempo para cozinhar feijão. Não tem tempo para sentar na mesa e conversar e comer. Sentimos o maior prazer em comprar. Sem pensar de onde vem. Energia? Ligo ali e... Ai, se não vier. Ai, se não vier. Agora, de onde vem? Quantos animais foram mortos por causa daquilo? Quanta barbaridade aconteceu? Eu não sei. Eu não li, não pesquisei, não estou ali para ver. Nós queremos comprar. Liquidações, tudo que a gente puder comprar. A gente sai desesperada. Vocês viram na palestra anterior o que acontece. O Black Friday virou uma coisa absolutamente tradicional. A minha neta, quando eu era pequena, um dia chegou para mim e falou assim, vovó, o número 9 é o mais importante? Eu disse assim, ué, por que o número 9 é o mais importante? Ah, porque ele está em tudo. Claro, porque a gente é tão idiota que não percebe que tudo é 29, 39, 49, 69. Por que que é 29 e não é 30? Porque dentro do mercado publicitário, sempre que eu puder fingir que você não entendeu uma coisa, vai ser melhor. Porque você vai comprar sem pensar. Então, 39 não é igual a 40. 40 já me faz... Opa, 40 reais? Não, é 39. Às vezes, 39 e 90. Então, quem somos nós que acreditamos nessa loucura? A gente entra na internet, está lá um monte de anúncios, porque agora virou o caos de anúncios na internet. Você entra lá, 50% de desconto. Você está no dia mais flight, veio fazer uma palestra no Paraná, vai ganhar um dinheiro. Aí você compra logo tudo que está lá. Por cartão, que é para você já ficar presa. Você não pode comprar, é muito mais complicado pedir o boleto e tal. Então, paga lá no cartão e fique preso. Buscar sustentabilidade é absolutamente desconfortável. É extremamente desconfortável separar o lixo. Por isso eu sei e não separo, por exemplo. Eu tenho que lavar, tenho que comprar o saquinho especial, eu tenho que lembrar a data do lixo, do cara que vem buscar o lixo, que é diferente da outra data. Lavar a louça economizando água, como os ingleses fazem a vida inteira, com uma bacia embaixo. E eu cheguei na Inglaterra e achei que a mulher era uma louca, porque ela ia deixar aquela louça toda suja. E todos entraram em desespero quando eu comecei a lavar a louça. Aprendi. A gente é desconfortável. A gente tem que pensar, a gente tem que recuperar as coisas. Quebrou a geladeira, quebrou o computador, quebrou não sei o que, está tudo programado para quebrar rápido. E a gente não acha quem conserte. E a gente não sabe o que fazer com aquilo. Então é muito desconfortável você ser sustentável. Muito. Como é desconfortável você ser o caminho que a alimentação está tomando, que é você não comer carne, que é você ser vegano. Eu, por exemplo, não tinha nada para comer aqui no meu lanche hoje. Comi só doce. E isso porque eu fui boazinha. Porque tinha leite nas coisas que eu comi. Que eu não como mais carne há muitos anos. E nos últimos anos não como frango também. Então cada vez eu vou complicando mais a minha vida. Em casa fica ótimo, mas quando eu saio é complicado. Mas isso está mudando. Quando você vai convidar alguém para jantar na sua casa hoje, pelo menos lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, é bom perguntar assim. Você come o quê? Porque o cara é vegano, lacto vegetariano, vegetariano. Está mudando porque as pessoas começaram a descobrir isso. Então a mudança para nós é uma mudança de empresa, de cidade, de tudo que está mudando. E a gente quando olha para lá e vê que vai mudar, dá um medo desesperador. Dá trabalho mudar. É um desafio mudar. É um desafio ter coragem de mudar. Mas o mundo está mudando. Se eu não mudar, eu não vou ficar para trás. O computador quando chegou, eu já era uma pessoa muito profissionalmente resolvida. Eu falei, não vou entrar nessa. Odeio esse negócio. Odeio máquina. Odeio não sei o quê. Passou um tempo olhando para ele, ele olhando para mim. Eu falei, bom, eu entro nessa, acabou a minha vida. E ia acabar mesmo. Só que hoje eu tiro de letra, quer dizer, dentro do que eu preciso. Mas a gente está armarrado. Quando nós nascemos, nós somos livres. Por isso a criança tem aquele sorriso leve, aquela alegria. E todos nós ficamos fascinados quando a gente vê uma criança. Se a gente vê uma criança num aeroporto, num não sei o que, você olha e fala, ai, você sente a leveza da criatura. Ao longo da vida, a gente vai se prendendo na parede. Nós vamos construindo conceitos e obrigações que vai nos deixando uma estátua armada prisioneira. Até um dia que a gente diz assim, poxa, não aguento mais. Alguns estouram, e hoje eu tenho visto muito, na depressão. Pessoas que começam a tomar remédio, que não conseguem ser felizes nem dentro do trabalho, nem fora. Eu, inclusive, carrego atrás de mim um monte de publicitário que mudou na vida. São todos meus amigos. Porque começaram a sentir uma coisa muito difícil de trabalhar com a publicidade do jeito que ela é feita. E eu digo para eles, fiquem na publicidade. Porque nós precisamos de novos publicitários. Nós precisamos de um publicitário que entenda que pode vender com dignidade. Que entenda que pode mostrar que 50% da população brasileira é negra. Nós não temos, por exemplo, negros aqui. Não estou vendo nenhum. Essa é a nossa realidade. E a gente diz que não é racista. Quando a gente é absolutamente racista. Quando a gente mostra uma foto do novo governo que não tem nenhuma mulher. Fiquei satisfeito aqui porque só tinha mulher hoje. Então, a gente vai se prendendo em armários. É melhor não falar. É melhor não pensar. Se eu não posso falar, é melhor nem pensar. Se aquilo começa a incomodar muito. Vamos tomar um calmante para a gente poder dormir direito. Isso vai. Vai na sua vida e vai na vida das empresas. Porque as empresas nada mais são do que pessoas. Nada mais é do que uma pessoa. A gente diz assim, Ah, aqui todo mundo é muito... Essa empresa é muito formal. Eu trabalhei para uma que o cara dizia assim, Essa empresa é muito arrogante. Todo lugar que eu ia da empresa dizia, Essa empresa é muito arrogante. Aí um dia eu disse para ele assim, Quem é arrogante? É ghost? Porque quem é a empresa? A empresa é um ente que está aqui em cima e que obriga vocês a serem arrogantes? Porque quem é arrogante são vocês. E aí um operário lá no fundo da apresentação disse para mim, É verdade. Eu, quando não consigo ser arrogante no trabalho, eu chego em casa e tento ser arrogante com a minha mulher. Se eu não consigo ser arrogante com a minha mulher, eu sou arrogante com o meu cachorro. Mas eu tenho que ser arrogante. Essas são as nossas paredes. Essas são as nossas prisões. Que muitas vezes a gente não consegue ter tempo para pensar o que nós estamos fazendo com a nossa própria vida. O problema é o Einstein, que diz que é muito difícil mudar tudo com a mesma civilização que criou os problemas. Agora nós vamos ter que vencer esse negócio. Porque ou a gente muda rápido. Ou não vai ter jeito, porque nós não vamos ter muito planeta para poder aproveitar. E isso não preciso mais falar. Há anos eu falo isso. Agora é só olhar o que está acontecendo. Com o tufão, com mudanças climáticas, com Santa Catarina semana passada, com todas as questões no mundo, ilhas desaparecendo. E aí a gente pensa assim, O que vai acontecer? O mundo vai acabar? O mundo não vai acabar. Quem vai acabar somos nós. Muita gente que vai morrer. Por quê? Porque a ilha vai desaparecer. E aquela população? Tudo bem, a gente tira ela de lá, bota ela em outro lugar. O mar vai subir no Rio de Janeiro. E aí? Ah, que pena. Vamos perder algumas coisas bonitas que a gente tem na beira do mar. E essa população vai fazer o quê? Se Mato Grosso virar a Sibéria. E a Sibéria virar plantação de soja. O que vai mudar na vida das pessoas? Tudo. Elas vão ter que mudar as suas vidas. E elas estão presas no armário. Na parede. Então é essa a questão. Não é o mundo que vai mudar. É a nossa vida que economicamente vai mudando. Como agora. Eu acabei de ver um post de uma menina que a empregada chegou para ela e falou assim, Não quero mais que a senhora me pague o INSS. Ué, mas por quê? Eu tenho que pagar, é seu direito. Não quero mais. Eu quero que a senhora me dê esse dinheiro. Porque eu não vou me aposentar mesmo. Eu vou morrer antes disso. A senhora me dá esse dinheiro que eu vou ver o que eu faço com ele. A população encontra um jeito de sair. E eles não adiantam pensar nenhum governo, nenhum presidente de empresa, que ele é dono das pessoas. Porque ele não é. Ele pode ter todos os instrumentos na mão. Mas as pessoas que saem da parede vão encontrar soluções inovadoras. E muita, muita gente no mundo e nesse país pensa em sustentabilidade. Mudou suas vidas. Está transformando tudo. E essa mudança, por isso ele vai estar errado. Olhem esse gráfico aqui. Não sei se vocês já viram isso. Existe uma nova economia que pensa no compartilhar. que pensa a economia totalmente diferente do que os nossos economistas pensam. Não é a economia da escassez. O que a gente mais escuta é assim, vai faltar. Se não pagar, vai faltar. Se não fizer, vai faltar. Então, todo raciocínio é acreditar que está tudo ruim e que vai faltar. Tem uma garotada por aí, eu tenho a sorte de ter um filho que fez isso há três, quatro anos atrás, agora eu já estou em Berlim, fazendo lá. Esse paradigma da abundância. Não vai faltar. Se eu penso que não vai faltar, eu aprendo a compartilhar. Eu aprendo a dividir. Esses meninos, e não é só lá no Rio, vários outros grupos de meninos, quando eu digo meninos, são de 20 e poucos anos de idade, construíram casas colaborativas, onde alguém assumiu o aluguel, mas quem pagava o aluguel era todo mundo que usava a casa. Eles tinham um aquário, onde as pessoas depositavam dinheiro para ajudar a pagar o aluguel. Usei a sala, dei 100 reais, fiz uma feijoada, vendi tanto, dou tanto, e eles tinham um quadro negro, não sei se é Lousa, São Paulo é Lousa, no Rio de Janeiro é quadro negro, onde eles punham um gráfico de quanto eles estavam conseguindo recolher do aluguel. Vendia esse docinho e tinha o potinho para botar o dinheiro do docinho. Eu olhava aquilo, que inclusive era meu filho, então você vai com aquele olhar, assim, não vai dar certo esse negócio. que você descobria que as pessoas estavam experimentando um novo jeito de ser. Isso não está pronto, isso está andando, está acontecendo, mas é o paradigma de se eu acreditar que tem para todo mundo, eu vou trabalhar para ter para todo mundo. Se eu acreditar que vai faltar, eu vou trabalhar tentando escapar de não faltar. São raciocínios totalmente diferentes que modificam tudo. O marketing, ele vendeu paradigmas disfarçados de produtos. Ele não vendeu produtos. Essa foi a minha grande descoberta. Eu não estava vendendo do anonimo, eu estava vendendo que vale por um bifinho. E outro dia eu estava num debate sobre alimentação e uma mulher contou a história de uma menina de rua que teve o filho e que dava só danonimo para a criança. E que ela foi conversar e a mulher disse assim, não, eu dou porque vale por um bifinho. É melhor que meu leite do peito. Vocês se imaginam qual foi o tamanho da minha culpa? Sentada do lado dela, no meio da palestra, agora, anos depois que eu fiz isso e que já me arrependi. Tudo bem, eu vou lá para cima pagar mais uns pecados, mas tudo mais é triste. É isso. A gente não controla quando a gente fala para onde aquilo é levado. Então, é realmente uma coisa terrível. Funciona como uma anestesia de consciência. Se a gente está triste, a gente compra. A gente ouviu falar isso a vida inteira. Nós mulheres, solta nós num shopping triste, deprimida. Ou vai para um supermercado com fome. Como ela disse agora, a Márcia disse agora há pouco. É isso. É a inconsciência total. Anestesia é a nossa consciência, a gente sai feliz da vida por aí. Então, eu um dia fui procurar no dicionário o que eu queria dizer consumir. Depois de ter feito isso, trabalhado para isso durante anos, olha o que quer dizer consumir. Gastar, esgotar, destruir, enganar, iludir e extinguir. Eu trabalhava para isso. Não é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa criar diálogos. A gente precisa ter interlocutores em todos os caminhos. A gente tem que interagir, agregar, prover, trocar, para não fazer isso. Nós não aprendemos. Me explica por que até hoje no Brasil nós não conseguimos ensinar as pessoas a jogarem lixo no lixo. Por que Curitiba conseguiu? Porque Curitiba conseguiu. Eu vejo cidade limpíssima. Puxa, desastre. Eu vejo cidades limpíssimas aqui. Agora, a minha não é. A favela não é assim. Os rios não são assim. Por que eu não consigo educar? Eu tenho a televisão mais poderosa do mundo. Por que ela não se coloca a serviço disso? Por quê? Mas não preciso ir tão longe. Eu posso pensar em empresas que ainda estão criando a insustentabilidade porque não pensam sistemicamente. Quem gostou da invenção do cafezinho? Maravilhoso o cafezinho, não é? O dia que eu vi, eu fiquei encantada com esse cafezinho. Leva um tempo. Você começa a pensar e diz assim, onde é que vai parar essa monte de cartecinha de café? Então, na realidade, nós temos que ir mais além. Nós temos que pensar no design de produtos que já são de antemão, não destruidores do meio ambiente. Agora, graças a Deus, no universo, nós temos gente que no dia seguinte está fazendo isso. Vazinho, colazinho, tudo o que vocês imaginarem. Onde entrar algo insustentável, alguém vai aparecer e vai fazer alguma coisa que modifique a realidade. Isso é a única coisa que traz esperança para a gente. Mas é necessário que a empresa mude antes e não dê para a criança aula de consumo. Eu trabalho para o Instituto Alana, do Conselho do Alana, contra a propaganda para a criança. Criança não tem que ter propaganda. Criança não tem que ser seduzida. Criança não tem que ver um comercial na Discovery Kids disfarçado depois de um programa que ele não consegue nem perceber o que é comercial e o que é programa. Não pode. Tem uma lei contra isso, mas a gente não consegue fazer com que a lei seja aplicada. Depois que ele não obedece nem um comando, a gente pensa que eu não sei o que é o meu país. Aí, o Instituto Alana é uma linha de criança e consumo. E aí, as mães e os professores se reuniam em uma rede que chama Rebrink, que junta isso. Se vocês procurarem no Facebook, vocês podem entrar. É maravilhoso para quem tem filhos, pequenos, ou avó, para trabalhar a consciência da criança do consumo. Aquele choro de criança jogada no chão. Compra, mãe, compra. Como é que você lida com isso? Aquela criança que vai no colégio e lá no colégio, todo mundo tem. Por que eu não tenho? Todo mundo tem celular com dois anos de idade. Tablet. Essas realidades que precisam ser enfrentadas. Então, uma empresa não é mais dona da imagem, só é dona da imagem dela. Ou seja, ela põe um comercial maravilhoso no ar e ela consegue nos levar a crer aquilo. Só que em dois tempos, a rede social acaba com a brincadeira, como aconteceu no caso do Adês. O Adês encontrar um negócio sujo dentro, depois de anos de fazer propaganda, uma marca consolidada, e em seguida entrou isso, que é um anúncio. Não preciso mais dar maçã para você, querido. Te dou o Adês. Quanto destrói de reputação da marca numa brincadeira como essa? Então, a empresa está mudando porque ela percebe que a brincadeira é outra. Por que a gente não tem isso atrás das bebidas? A gente sabe que o que mata é a bebida, especialmente para jovem. Ontem, o programa, quem assistiu aí, que balançou a cabeça, está aí. O cigarro chegou nesse ponto, mas a bebida não. Então, vai andando ao passo que a sociedade toma consciência que já não pode aguentar para mudar. Mas a Coca-Cola já decidiu não fazer mais propaganda para crianças até 12 anos. Aceitou que ela tem parte do compromisso com a obesidade que virou uma epidemia no mundo. Por quê? Porque dentro de uma Coca-Cola tinha, eles estão, inclusive, reduzindo agora, um copo de açúcar, que era um problema muito sério. Então, a empresa começa a mudar por dentro. O Ronald McDonald, que é um dos maiores problemas para o Alana, porque é um palhaço que vai para dentro da escola vender hambúrguer, mas disfarçado de que vai educar crianças em qualquer coisa. Mas, nesse caso aqui, descobriu-se que os empregados comem arroz e feijão. E aí os clientes de algumas lojas começaram a pedir para comer o arroz e feijão que os empregados comiam. E você tem amostras claras de queda de consumo de todos esses produtos. Isso aqui é a tragédia que a gente vive. Isso é Vogue Kids, que fez um editorial sobre criança, que os homens, por favor, me digam se tem um tratamento sensual ou não. Isso com criança. Num mundo de pedofilia horroroso. Graças a Deus, a justiça recolheu a revista, apesar do estrago que foi causado. Mas essa é a sociedade que nós vivemos. E aí entra o David Bonn, que é um físico que trabalhou para o diálogo. Ele é muito engraçado, porque um físico, o que ele tem a ver com a comunicação? Mas ele deixa um livro, quando ele morre, recolhe tudo o que ele escreveu sobre comunicação. Porque, na realidade, o que conecta as pessoas é a comunicação na sociedade. E aí ele diz o seguinte, afirmo que é preciso compartilhar significados. Uma sociedade é uma rede de relacionamentos entre pessoas e instituições, que possibilita que vivamos juntos. Mas ela só funcionará se formarmos uma cultura, o que implica compartilhar significados. Vocês percebem o quanto nós estamos em crise hoje? Quais são os significados para o Brasil? Qual é o nosso propósito como país? As organizações fazem o seu plano estratégico. Visão, missão, valores. Mas em termos do país, nós estamos longe disso. Mas podemos fazer a nossa parte, no nosso cantinho. Qual é o nosso propósito? Quem não tem propósito, vai para onde? Quando chegar em algum lugar, não vai saber nem se chegou onde queria, porque não conseguiu determinar um propósito. Então, é muito importante a gente perceber onde aparecem novos sinais. Alguém tinha reparado nisso? É o mesmo lugar, é a mesma cadeira, é a mesma função, é a mesma coisa. Só que olha o recado que o Papa nos passa. Um está sentado numa cadeira de espaldar altíssimo dourada, o outro está numa cadeira normal, branca. Um está vestido de dourado inteiro, o outro está totalmente branco. Isso é imagem. Isso é passar signos. Então, a comunicação, ela tem uma importância fundamental para nos passar isso. Não é só o que ele fala ou o que ele tem feito, é como ele se mostra. É a atitude dele, frente a nós, que está dessa forma. Então, nós temos que trabalhar por novos valores em tudo o que a gente faz. Durabilidade. Como é que a gente faz isso durar? Como é que a gente não joga fora? Reciclagem, eficiência, renovação, separação, reutilização, economia, produção limpa, simplicidade, compartilhar, comércio justo, co-criar. Só juntos nós vamos ter coragem de perder a preguiça de fazer tudo isso. Nós compramos um mundo pronto. O que nos venderam nos últimos anos é tudo é rápido, não gasto tempo com isso, eu te entrego em casa, a caixinha vem pronta, a lasanha está ótima. Como eu vou ter coragem de mudar a minha vida se eu não for junto com as pessoas? Se eu não co-criar? Esse negócio do copo me fez lembrar de um trabalho que eu fiz com os terceirizados na Eletrobras. Na realidade, era uma turma de responsabilidade social que no Dia da Mulher queria fazer um evento. Evento não, um workshop, facilitar a grupa, uma coisa que eu faço muito, com os funcionários, com as mulheres funcionárias e com as mulheres terceirizadas. Isso porque eu já estou lutando há muito tempo para me deixarem trabalhar com os terceirizados, porque normalmente a escória da empresa não trabalha, não vai gastar dinheiro nem dia para trabalhar com os terceirizados. Me deixaram trabalhar com as terceirizadas. Gente, quando eu fui apresentar o resultado, eu dizia assim, estas pessoas que são os funcionários não merecem receber o nome de funcionários. Os terceirizados é que têm ideias. Vocês não têm... Imaginem o número de ideias que as terceirizadas deram para que realmente se atingisse mais sustentabilidade. Por quê? Porque elas conheciam a água, elas conheciam a xerox, elas conheciam como fazia, as outras não. As outras não tinham consciência, passavam por aquilo sem nada. Foi maravilhoso e elas ficam encantadas de ter a possibilidade de participar de um grupo, de desenhar e tal. Então, o nosso relacionamento começa dentro de casa cocriando as coisas. As pessoas não querem mais receber ordens, não querem mais receber decisões, elas querem participar, elas querem construir junto. E nós, qualquer cargo de liderança que a gente tenha, nós temos que ser promotores de diálogo entre as pessoas, cocriar. Eu queria uma água, se alguém pudesse... Aninha, pega para mim, por favor. Então, coletivo é fundamental. Por que está dando tudo errado nesse momento no Brasil? Ninguém conversa com a gente. Ninguém conversa com a gente. As decisões vêm de lá de cima, a gente não sabe de onde, né? E não conversa com a gente. Por quê? Porque o modelo da obediência, que é o modelo antigo de gestão. O modelo atual de gestão que vai dar certo é o modelo da, do protagonismo, da pessoa poder... Obrigada. Da pessoa poder ser protagonista na construção da sua vida e da vida da sua empresa. Gente, como dá certo. É só deixarem fazer. É impressionante como as pessoas dão ideias, como elas participam, como elas construam, como elas se sentem realizadas. É tão impressionante. Eu fui numa empresa, não posso contar as empresas, mas uma empresa dura de operários, porque eu trabalho muito com empresas que têm operário, que é muito diferente da empresa da Avenida Paulista. Tem escritório, acondicionado, não tem nada disso. E em cima da mesa eu tinha uma revista da própria empresa que tinha uma foto de um operário. Imediatamente, os operários disseram, esse cara não sou eu, ele está limpo. O meu trabalho não é limpo, eu não sou limpo. Eu quero me ver retratado como eu sou. Vocês percebem o que significa isso? Como o publicitário, quando mostra a cozinha que eu idealizo ter, a casa que eu idealizo ter, não está mais falando com a gente? A gente não quer mais ver isso. A gente quer ver alguma coisa que está perto da gente e da qual a gente pode participar. E isso está acontecendo com todo mundo. A outra coisa é que a comunicação interna é maravilhosa no nosso país, porque ela é do século XX, mas os nossos empregados estão do século XXI. A empresa está fazendo jornal mural, não está? Até hoje tem jornal mural na maioria das empresas. E eles têm o WhatsApp. então fica uma distância imensa entre a liderança da organização que não quer falar, que não quer que saia, que não quer dizer com clareza o que está acontecendo e o que ele vê lá fora. Porque lá fora está tudo. Então tem um contrassenso aí, uma crise muito grande nas áreas de comunicação nesse momento por causa disso. Outra coisa fundamental é o design. Vocês estão vendo aí design thinking, mil teorias. Por quê? Porque o design das coisas tem que incluir uma visão da sustentabilidade, que é muito diferente. Então, eu participei desse trabalho aqui, que é comer para quê? Que vai entrar agora no ar. Inclusive, peço a vocês, quem gostar da ideia, gostar da área da nutrição, que espalhem por aí. Foi um projeto muito bonito. Tem um filme institucional contando como a gente fez e a gente descobriu milhões de coisas sobre os jovens, inclusive que eles comem macarrão pré-processado. Tem muitos meninos que não... A mãe não tem tempo para cozinhar, não está em casa, ele come macarrão instantâneo. Essa é a comida dele, que é a mais fácil que tem. Então, a gente precisa fazer com que a alimentação do jovem também mude. E foi impressionante porque os meninos descobriram... Por exemplo, eles tinham um momento que eu deixava eles pesquisarem na internet. Olha só como é que eu construí o grupo. Eles, primeiro dia, eles faziam recortes e tal. No segundo dia, eu mostrava um monte de filme que estava na internet sobre comida. A batata frita do McDonald's, o Muito Além do Peso, que é da lana, que mostra coisas. Mostrava para eles. E sem falar nada, só mostrava. E eles começaram a fazer um trabalho em grupo sobre o que eles descobriram. E aí eles entravam na internet e pesquisavam tudo. E a hora que eles descobriram quanto de água era usado para fazer um hambúrguer. E que eles estavam destruindo a floresta amazônica. Foi inacreditável, porque abriu a cabeça, eles perceberam. Então, hoje você tem gente que não come carne só porque não quer destruir a floresta amazônica. Vai comer a carne se a carne estiver lá da fazendinha que ele possa controlar. A galinha que não tem hormônio. Outros já não. Já não comem carne porque não é respeito aos animais. Então, cada um também tem um jeito de ver a coisa. E é uma riqueza imensa como é que as pessoas vão escolhendo as coisas. E os meninos, hoje, estão participando do projeto. Se vocês olharem os filmes, eles saíram entrevistando outros, contando para os outros o que eles descobriram e o que são as coisas. Na realidade, nós temos isso, uma criança sentada cinco, seis horas na frente da televisão, hoje em dia misturada com tablet e tal, comendo só coisas que não acrescentam nada, numa vida inativa e trazendo uma despesa para o nosso SUS imensa no futuro, porque são eles que estão assim. Isso é pensar sistemicamente. Se eu cuido da criança hoje, eu não vou ter lá na frente esse problema. Mas não há essa possibilidade ainda. Eles falam do tempo, todos os grupos mostravam o tempo. E eu tenho certeza que vocês falariam do tempo também. Se pudesse ter uma lojinha como vocês compram mais crédito no celular, vocês poderiam comprar mais crédito para o dia. ó, meu dia 24 horas não deu não, me dá aí mais umas 10 horinhas para eu viver hoje, né? Porque é isso, nos tiraram isso, mas nós deixamos tirar. Nós deixamos tirar. Dentro das empresas, eu escutava assim, você já está indo embora? Você está com baixo comprometimento, cara. São sete horas da noite, acabava o expediente às seis, mas se ele vai embora, é paradigma, é percepção, ele não está comprometido. Porque enfiaram isso na cabeça da gente que nós temos que ser eficiente, fazer, misturar tudo e tal, não sei o quê. Não é. Nós podemos decidir. Olha os desenhos que eles fazem depois que eles vão descobrindo as coisas, né? Que eles percebem que a gente destrói as florestas, que a gente está fazendo uma série de coisas em função disso. E a tendência atual agora é o Cradle to Cradle, que é tentar trabalhar. Esse livro foi lançado recentemente no Rio de Janeiro, no Green Nation, que também é uma organização da qual eu faço parte do Conselho, que faz um festival. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que é uma maravilha, que os jovens fazem filmes durante dois anos, fazem milhões de coisas que estouram em um grande festival que aconteceu duas semanas atrás, talvez, e esse livro foi lançado. Ou seja, é pensar o antes. O papel higiênico pode num mundo sustentável? O que podemos inventar para substituir o papel higiênico? Como que a gente constrói um mundo que o design das coisas não repita o café, que é tão novo e que a gente pensou no velho? Como é que a gente tem esse desafio de mudar tudo para chegar na sustentabilidade? Muito bem, como é que a gente vai fazer a gestão disso? Tendo coragem, isso é a primeira coisa. Querendo ser aberto a escutar coisas novas e desaprendendo. Nós não temos outra coisa para fazer nesse momento do que desaprender, para poder aprender coisas novas, deixar entrar coisas novas. não precisa nem aprender, mas deixar que elas apareçam. Deixar que a gente possa olhar de novo a natureza, olhar de novo o planeta, olhar de novo as pessoas. Eu escrevi num texto recentemente que quando a minha filha era pequena, eu tinha mania de passear com ela na rua, no Rio de Janeiro, é um lugar muito bonito, que tem sempre muito verde. E eu pegava a mãozinha dela com dois anos de idade, estava andando nesse dia, que eu nunca esqueci. Eu falei assim, olha, Carolina, a lua. Ela fez assim, linda. Aí esticou a mãozinha assim, olhou para mim e falou assim, está aqui. Aí eu falei, agora o que eu vou fazer com a lua dela? Falei, ai, Carol, então vamos espalhar nas plantas. Aí saímos pelo jardim, espalhando lua pelas plantas. Aí eu me lembrei desse texto e fiquei pensando assim, aconteceria isso hoje? Até comigo? Ou eu estaria ligada no meu celular? Ou eu não teria saído com a criança porque eu estaria levando ela para uma coisa que ocupasse o tempo dela? Porque ela é hipersinética, né? Eu digo que ela é hipersinética porque eu sempre estou levando ela para coisas intensas, eu nunca levo ela para uma coisa calma, eu nunca sento, eu nunca dou tempo. Então, essa loucura que nós criamos e que a tecnologia nos ajudou, evidentemente, nos faz nos sentir mais escravos disso. Tem hora que eu digo assim, eu sou ativista de Facebook, eu uso o celular muito, mas tem horas que eu digo assim, está fora. Eu tiro férias de três horas, é muito bom. Porque você pode fazer isso por você. Você pode fazer a gestão da sua vida e a gestão da sua mente. Pensa nisso. A gente pode fazer a gestão da nossa mente. Eu tenho um colega, professor da UFRJ, que ele criou esse conceito. Gestão da mente sustentável. Como é que eu posso gerir a minha mente? O que falta ao mundo é olhar mais para o próximo e trabalhar pela prosperidade coletiva. Uma visão mais amorosa, pode-se dizer. Vocês conhecem o IUNOS? O IUNOS foi aquele que inventou o banco para emprestar dinheiro para mulheres pobres e que deu muito certo, inclusive economicamente. Não somos robôs fazedores de dinheiro. A vida não pode ser reduzida a uma busca egoísta como essa. No entanto, o nosso amigo Iung já dizia que não há despertar de consciência sem dor. Quem for fazer esse caminho, esteja certo que não é fácil. Não é fácil dentro da empresa e não é fácil para nós mesmos. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Ninguém se torna sustentável. Nenhuma empresa se torna sustentável por imaginar-se sustentável. Ela precisa efetivamente fazer um diagnóstico, um planejamento, ensinar seus colaboradores a pensarem sistemicamente para poder realmente chegar a caminhar para a sustentabilidade. Lideranças transformadas, é isso que nós precisamos. E comunicação para transformação. Tudo que a gente precisa é se comunicar. E se comunicar não para a mente das pessoas. Não dando informação, mas tocando, pegando no coração dessas pessoas, gerando empatia, tendo uma gestão empática, protagonismo e inovação. Uma construção coletiva que só pode vir pelo diálogo. As organizações têm o poder de influenciar e transformar com certeza. Dentro das organizações tem tudo o que tem lá fora. Tem racismo, tem violência contra a mulher, tem atacar o filho, tem alcoolismo, tem drogas. Tudo isso está dentro da sua empresa, da sua organização. A gente vê menos, mas está lá. E você pode trabalhar esses conceitos todos de cidadania, de direitos, a partir da sua organização. Quem é tocado na sua organização, leva para a escola, leva para o condomínio. Uma atividade, uma oficina, alguma coisa que aconteceu com ele, ele leva adiante. Porque nós somos protagonistas das ideias que acreditamos. Então, a gente só tem que conquistá-los naquelas ideias. Então, a organização é esse microcosmo da sociedade. E se ela é, ela pode transformar a sociedade. E vocês trabalham com uma coisa tão importante, que é o trabalho. E por que o trabalho tem que produzir dor nas pessoas? Porque ele não pode produzir alegria, realização. Ele tem que produzir dor. Nós podemos fazer a sociedade pensar nisso, os empresários pensarem nisso. Valores e princípios. Isso é o que vai fazer a diferença. Perceber que a gente se relaciona com milhões de organizações, que cada uma delas pensa diferente, e que a gente tem que ter uma estratégia para conversar com cada uma delas. e conhecer cada uma delas para ter essa estratégia. Porque não adianta eu ir falar com a academia sem entender como é que a academia pensa. Então, é aquela coisa. Eu fui dar aula nas universidades e achava que eu ia me livrar dos egos dos publicitários. Cheguei na academia e falei, gente, desculpa, eu vou embora daqui também. Porque pelo menos o ego dos publicitários é mais engraçado. Porque o acadêmico é aquela coisa pesada. Os publicitários são tão escrachados que acabava sendo engraçado. Então, não dá. Não dá. Cada lugar você tem que saber com quem você está falando. E o recado da natureza também está dado. Por que é que fizeram tantas folhas diferentes? Se alguém queria fazer uma folha, fizesse uma folha. Ó, isto é folha. Mas não, ó. Sabe para quê? Para que a gente olhasse para a gente aqui agora e visse as nossas folhas. Nós somos folhas. Nós somos essa diversidade. E uma paisagem que não tivesse esse mundo de desenho de folhas, ela é muito mais feia do que a que tem. Um monte de desenho de folhas com verdes diferentes, um mais claro, um mais escuro. E nós somos isso. Um monte de folhas. Lindas. Esperando para pensar, para sentir, para querer e para agir. E quando a gente começa, nem que seja assim, ó. No pequenininho, a gente vai descobrindo a nossa potência. E a potência de sair das nossas máscaras. E com isso, a gente deixa o rebotril na gaveta. E sai para a vida fazendo coisas. Integrando as visões, as experiências. Conversando. Especialmente escutando. Fazendo diálogo. Que a melhor coisa é escutar uma pessoa. Mas realmente escutar. Até seu filho. Se propõe, entra no exercício de escutar. Procura pensar quanto tempo faz que vocês não entram no exercício de escutar. Eu não trouxe aqui, mas eu tenho fotos maravilhosas de gente cobrando um dólar para escutar nos Estados Unidos. Ele põe uma plaquinha assim. Um dólar. Eu te escuto. A gente não tem com quem escutar. No Rio de Janeiro, o Drummond, ele senta assim no posto 6. Um monte de gente senta lá para conversar com ele. É impressionante. Eu fico lá, fico impressionada. A gente não tem quem nos escute. Então, abrir para a escuta é absolutamente fundamental. E aí você vai conversar de verdade. Gestão privilegiando o diálogo. Nossos valores, coisas que pensamos, que ficam fixas. A intensidade das nossas emoções, que muitas vezes ficam guardadas. O que a gente guarda na memória. Os mitos culturais. As nossas experiências. Poder contar as experiências. Voltar lá para trás. O que nós pensávamos quando éramos crianças. Está lá nosso segredo. Como os pensamentos são mantidos no plano coletivo. Quais são os significados. Qual é a identidade nossa, do nossa área, da empresa, naquela sociedade, da organização, seja lá o que for. Visão sistêmica. Ela está aí. Pouco a pouco a gente está aprendendo. Nós estamos tendo novas crenças, novas escolhas, novos estilos de vida. Eu encontro inovadores por toda parte. A gente pode reeducar, acender novas luzes sobre fatos. Que eu espero que tenha feito um pouco aqui. Gerar visões de futuro. Envolver, motivar. Ter o compromisso com o parto de uma nova civilização. Nós estamos numa crise civilizatória. Ou nós deixamos o parto acontecer e pode ser uma desgraça. Ou nós assumimos um compromisso de ajudar nesse parto de uma nova civilização. Para isso, precisamos ter coragem, inovação e capacidade para promover o trabalho junto e misturado. Não ter medo da mistura. Pelo contrário. Abandonar os velhos modelos de obediência. Acreditar num novo design da vida. Começar a comunicar, comunicar, comunicar. Relacionamento para dentro de vocês e para fora. Ser cidadão e inspirar cidadania. Cidadania é tudo o que buscamos. Porque cidadania é o compromisso comigo, com as outras pessoas, com o meu bairro, com a minha cidade, com o meu país, com o meu planeta. Então, isso é ser sustentável. É ter um compromisso profundo com a cidadania. Algum dia, depois de termos dominado os ventos, as ondas, as marés e a gravidade, utilizaremos a energia do amor. Então, pela segunda vez na história do mundo, o homem terá descoberto o fogo. E eu espero realmente que a gente possa exercitar essa energia do amor. Porque a mudança que vem vai ser de forma avassaladora. Melhor a gente saber, melhor a gente conhecer, melhor a gente se preparar. Porque ela vem. Muito obrigada. E que a gente saiba ter muito amor nos pelos outros, juntos e misturados. Obrigada. Suas perguntas? Pergunta, impressões. Pode começar assim, eu senti, eu pensei. Tudo bom? Eu sou o Pedro, da assessoria de comunicação aqui do TRT. A senhora falou muito em consciência. Você falou muito em consciência. E o bem tem como atributo a consciência. Eu pergunto, o mal também? Existe o mal consciente? Ou o mal é a própria inconsciência? Você tem? Imagina que não tem mal consciente. É que eu não posso falar muito aqui, mas eu tenho uma foto que saiu ontem e que espalhou no Facebook, que você pode ver. Ninguém faz nada sem ter conversado, sem ter parceiros, sem estar junto e misturado para fazer alguma coisa. Seja do bem ou seja do mal. Eu só gostaria que o bem fizesse isso sempre. Mas o mal sabe fazer muito bem. E muitas vezes estão melhores estruturados que nós, para conversar, para falar, para combinar, para tudo isso. Porque eles sabem qual é o propósito, com mais clareza do que nós. É mais fácil saber o propósito do mal do que saber o propósito do bem. Pensem nisso. Doutora Cátia, em primeiro lugar, gostaria de agradecer-lhe profundamente, com uma imensa sensibilidade, pela mudança paradigmática. São revoluções pacíficas, mas feitas pela mudança de padrões culturais e sociais de comportamento. Então, a sua pessoa que é, domina esta arte de comunicação, considerando a nossa missão institucional, afeta a prestação jurisdicional e uma visão ampliada, universalizada de cidadania. A professora, como avaliaria o poder judiciário, seja na questão do juiz, nesta perspectiva de escuta, do outro e da diversidade? O trabalho na sala de audiência e de nós, na condição ampla de servidores, que somos todos, independentemente do cargo que temos e da função que exerçamos, se nós sabemos escutar o público que se dirige a nós? Não necessariamente nos canais institucionais, ouvidoria. Por exemplo, ao atender no balcão, o juiz ao se sentar na sala de audiência, como que, na perspectiva da comunicadora, que é a sua pessoa, nos vê? Bom, eu conheço muito pouco. Eu, ultimamente, eu tenho tido três contatos com vocês, lá no Cobrascon, em Belém e aqui. Eu nunca ouvi. E sempre, com essa técnica que eu trabalho do off-plan, é uma questão de fazer pesquisa, da gente ouvir e ver. Mas eu diria que, para mim, e aí eu vou falar para mim, existe um formalismo que eu não sei se a população consegue se sentir à vontade para chegar perto e falar. Não acho que vocês ainda atingiram todos os formatos que vocês podem inventar com a tecnologia para escutar a população. Então, é uma questão de diagnosticar e de planejar um jeito novo de fazer as coisas. Eu sinto, por exemplo, lá em Belém, que eu conheci mais, é o que eu te contei da Zuila, que faz o trabalho contra o trabalho escravo, ela criou uma causa, e essa causa consegue chegar na população. A população sai na rua, bota a camiseta, participa. Então, possivelmente, o TRT de lá está bem próximo de uma parcela da população. Não tenho a menor ideia de como vocês são aqui nem como são em outros lugares do Brasil. Mas vocês têm causas maravilhosas. Vocês têm causas incríveis para trabalhar. E essa coisa que eu coloquei para vocês, se vocês tiverem o propósito de diminuir a dor no trabalho, isso é um propósito. Quantas pessoas sofrem desesperadamente trabalhando e, às vezes, na hora que vão deixar de trabalhar. Eu tive um pai, foi o mais próximo que eu cheguei disso, que trabalhou 25 anos numa empresa. Na época, não tinha fundo de garantia. E ele foi mandado embora. Quando o patrão morreu, entrou um filho no lugar, que era um cara moderno, diferente, que queria matar toda a velha guarda. Porque isso acontece em todo lugar. uma crise geracional. Petrobras está vivendo isso. Todas as Eletrobras viveu. Por isso, esses planos de demissão voluntária ajudam e não ajudam. Porque as pessoas, quando saem, gente que trabalhou 30 anos num lugar quer visitar o lugar que trabalhou. Não pode entrar. A área do trabalho, ela causa tanta dor. Por quê? Porque é inevitável que a gente deposite no trabalho muito da nossa capacidade, da nossa identidade, do nosso tudo. A nossa história é construída por onde trabalhamos. Eu até hoje falo que eu dei aula no Ginásio Rainha da Paz, em São Paulo, com orgulho. Então, essa coisa é importante. Vocês podem ter uma forma de conversar com a sociedade em cima disso. E, além disso, vocês têm as empresas, que é um público fechado, que dá para conversar. Vocês têm os RHs das empresas. Você trouxe um RH aqui hoje, que a Márcia é. Então, o RH das empresas é um público conversável pelo tribunal. Não sei. Se eu tivesse condição de fazer um diagnóstico, eu certamente teria muitas ideias. Espero ter ajudado a perceber o que é possível fazer. Obrigada. Bom dia. É com muito prazer que eu tive a oportunidade de ouvi-la. Uma pessoa tão lúcida, nesses nossos dias tão difíceis. Eu sempre levanto uma questão entre amigos, porque é uma questão espinhosa para a nossa sociedade, que ainda está muito ligada à questão religiosa. Ela se diz laica, mas ela ainda é norteada por muitos dos parâmetros religiosos. Nada contra, tudo a favor. Também as pessoas têm essa necessidade de ter esse conforto espiritual. Mas o que eu vejo é que nós estamos, cada dia, ouvindo-se falar em avanços, 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 vamos produzir mais, vamos consumir mais. E uma questão que as pessoas têm muita temeridade em comentar, que é sobre o excesso de pessoas na Terra. O excesso de habitantes, de pessoas que precisam consumir essa natureza. E a natureza, pelo que eu consigo perceber, pelo que eu já tenho pesquisado quase que diariamente, ela não dá conta, a natureza não dá conta de se reestruturar o tempo todo para alimentar toda essa população. Então, eu pergunto para a senhora, de uma forma geral, assim, sobre o seu ponto de vista, se não seria o momento de nós encararmos com seriedade a questão de um esclarecimento sobre a redução mesmo da natalidade, sobre ter um controle. Eu sei que sofreram muitas críticas, e ainda sofrem hoje as críticas governamentais da China, pela questão do controle, e não estou dizendo que eu apoio totalmente, mas se não fosse essa lei que foi implantada nos anos 80, hoje seriam 70 milhões a mais de habitantes no mundo. Então, não vinculando a questão do... cada pessoa tem o livre-arbítrio, tem o seu desejo de ser ou não ser em paz, ou ter a quantidade de filhos que for necessário, mas só pensando, porque eu e meu esposo assumimos o compromisso de não ter filhos, por uma questão de... nós imaginamos que, no futuro, você pode, ainda que você seja uma pessoa bem-sucedida, tenha uma condição financeira de proporcionar, de ter para a sua família um plano de saúde, ou de ter uma escola particular, não ter um leito para esse seu filho, ainda que pago, não ter um espaço na educação para esse seu filho, por conta da numerosa população que nós temos no momento. Gostaria, então, de ter a sua apreciação sobre isso. Bem, de fato, a população, onde tem educação, onde tem cultura, onde tem uma situação econômica razoável, as pessoas estão diminuindo perfilhos. Onde nós temos problema? É na população carente, que nós fazemos questão de deixá-la ali mesmo, porque a gente há de concordar que nós vivemos a alta tecnologia, mas cercados da idade feudal do nosso lado. Não sei quantos de vocês já subiram uma favela, mas eu faço muito trabalho social em muitos lugares desse país. E a São Luís do Maranhão, não São Luís, mas se você sair para a periferia de Maranhão para ir para a cidade do interior, você realmente olha aquilo e diz isso não está nesse mundo, isso está em outro tempo desse mundo. Então, lá, as pessoas têm sete, oito, nove, dez filhos. Não há nenhuma consciência, nós temos hoje meninas grávidas é um projeto que a gente está começando lá no Rio, muito difícil, porque quem se interessa por isso? Quem se interessa pelo menino? Qual é a empresa ou não sei o que que vai se interessar pelo menino de rua ou pela garota de 13 anos que está tendo uma menina na rua? Que fim vai ter aquilo? Existe uma inconsciência, é isso que eu digo, não se para para pensar naquilo. Então, são pessoas que têm um trabalho, têm uma política pública, que recebe a menina e tal, só que se destaca ali a pessoa que o coração aperta para isso. Então, eu acho que deveríamos ter políticas. Política pública é tudo de bom e ela deve ser construída com as pessoas. O que nós fazemos? Como é que a gente pode mudar? De que forma vamos fazer? Temos que mudar a previdência, mas como é que vamos mudar a previdência? Não é alguém que chega lá e determina como vai ser feito. Eu preciso ouvir a população. Hoje, existem formas de fazer pesquisa que em dois dias, pela internet, você tem pesquisa. Quando você não escuta, é porque claramente você não quer escutar. Então, eu acho, sim, que nós precisamos pensar nisso. São sete bilhões de pessoas no mundo e a gente tem que pensar, mas especialmente na população carente, onde não existe qualquer consciência e não existe possibilidade de o que fazer com essa criança. Então, é muito angustiante. Uma coisa muito pesada que a gente precisa enfrentar. E eu acho que nós estamos num momento em que as coisas todas vão piorar. Não sei se é impressão minha, mas tem dias que eu acordo e que tenho que fazer um esforço muito grande para pensar que valeu a pena viver até aqui. Porque a sensação que dá é que as coisas estão indo embora. Estou perdendo direitos. Estou perdendo lutas que a gente tentou para conseguir ter muito grande. E eu não vou mais ter tempo para lutar tanto. Eu já estou no caminho da boa viagem. Então, não tomo revoltrio, mas juro que tenho que fazer uma meditação para voltar a pessoa enérgica, cheia de energia que eu sou, porque não está fácil. Alguém mais quer falar alguma coisa? Precisa, porque ela está gravando, senão você não... A gente está falando aqui de uma série de aspectos econômicos, social e, principalmente, mentalidades. E a economia, hoje a gente vive pautado, mesmo que você já falou, em modelos que estão cristalizados. Essa coisa de... Nosso país é um grande exemplo. Vamos... Uma economia, a gente vai produzir, 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 vai acumular. Mas isso a gente faz desde que eu era criança, eu escuto isso. Nós somos o país do futuro, que vamos acumular, acumular, mas como é que nós dividimos isso que está sendo acumulado? Esse depois nunca chega. A população, a gente tem uma população que, até há pouco tempo, nós tínhamos 40% da população brasileira na faixa da miséria. Quer dizer, que tipo de... Para que se acumula? Qual é a função desse acúmulo? Mas, na verdade, a minha pergunta é assim. Eu escutei esses dias, e eu queria saber de vocês se existem outras experiências. Eu escutei que em Utah, nos Estados Unidos, eles quiseram mudar essa forma de a gente pensar, produzir, produzir bens, produzir serviços. Então, eles pensaram em uma semana com quatro dias úteis. E isso foi aplicado lá, parece que em 2011, ou 2012. É, eu escutei de uma pessoa que trabalha com sustentabilidade, escutei no rádio. Porque a experiência lá foi o seguinte, foi estabelecer uma semana de quatro dias úteis. Você teria três dias, no final de semana, com um dia a mais, porque daí você estaria economizando água, combustível, energia, elétrica, e tantos outros recursos. E você estaria produzindo de uma forma, eu também não deixaria de estar produzindo, mas em uma outra escala. E você estaria muito mais conservando recursos, como água, por exemplo, que é um recurso escasso. Então, é uma mudança radical de enxergar a sociedade, a produção da sociedade. E eu fiquei muito interessada, também muito animada, mas aí ele já veio com a notícia que a própria população, isso foi estabelecido em lei, se começou a aplicar, e que a própria população do local não aceitou, eles quiseram reverter isso. Eu imagino que a coisa está tão cristalizada na nossa... que a grande mudança seria realmente uma mudança de mentalidades. Uma mudança de mentalidades que não tem nada para fazer. Exatamente. Eu queria saber de você, você acha que essas gerações que estão chegando, que têm mais possibilidade de fugir dessa cultura da obediência, elas vão conseguir implementar mudanças? Porque é uma mudança que não é tão radical assim. Vamos e venhamos. O seguinte, os jovens que eu conheço, eles estão olhando para a gente, para toda essa palhaçada política que nós estamos vivendo e tal, e dizendo assim, o que eles pensam que são? Isso já acabou há tanto tempo e estão fazendo as coisas deles. Eles não estão preocupados com previdência, não estão preocupados em ter emprego, eles não estão preocupados em pagar a INSS, cada um deles é protagonista, faz suas coisas. Eu tenho pelo menos dois nessa linha. A outra psicóloga, Doula, faz nascer os bebês em casa. Então, existe uma coisa de novidade nesse jovem, a partir de 20 e poucos anos de idade. Claro que ainda tem uma parcela que vai fazer concurso público, que vai trabalhar na empresa regular e tal, e muitos deles entram em crise depois que caem na real. Existe isso. Ele entra na empresa e diz assim, meu Deus, e agora? É isso que eu quero fazer? Mas existe esse novo mundo chegando. Isso não é para eu me sentir animada, não. É porque existe, sim, uma nova geração que pensa diferente. O que eles vão fazer? O que eles vão inventar? Como modelo para eles viverem, para tudo? Eu não sei. As casas participativas é uma delas, a Ecovila é outra delas. Tem gente aqui em Santa Catarina, tem uma menina que trabalhava na Vale, era diretora da Vale, era gerente sínior da Vale. Hoje, ela está trabalhando numa cidade do interior de Santa Catarina, fazendo um trabalho de mudança das comunidades, em cima dos objetivos de desenvolvimento do milênio. conversa, porque ela é uma pessoa que faz palestra, que sabe conversar e tal. Ela está construindo um mundo novo. Então, isso está acontecendo também. Agora, é difícil prever o que vai rolar, mas eu vou olhar o tá, para ver se ali tem alguma dica para a gente. Mas é isso. Vivemos um mundo que parece que está indo embora, e vivemos um outro mundo que começa a nascer, ainda muito incipiente, que vai ter muita dificuldade. Agora, o mundo sempre foi assim, não é, gente? Um dia tinha idade média, acabou a idade média. Então, algo poderá acontecer, que poderá chegar em um outro lugar muito forte. Na verdade, o que eu tenho para falar vem justamente ao encontro do que ela estava dizendo. Bom, primeiro quero dizer que eu gostei muito da sua fala, especialmente no que trata ali da necessidade da mudança de consciência e mentalidade. Eu sou servidora do STRT há 26 anos, faço parte da velha guarda, e de alguns anos para cá, uns dois... Eu estou no interior, moro em Maringá. Entrei aqui em Curitiba, mas eu escolhi em determinada fase da minha vida ir para o interior. E começaram a surgir, inicialmente, até a minha filha mesmo, que ela já tem uma mentalidade diferente. Começou com o vegetarianismo, e aí ela passou para o co-working, ela é jornalista. E ela começou a trazer. No início, eu estranhei muito, porque, para mim, representava uma falta de segurança. Se eu estou no serviço público, não é à toa. Eu vim buscar a segurança aqui. A advogada é insegurança. Exatamente. E, junto com isso, começaram a pipocar na minha frente, conhecidos, amigos, jovens que fazem negócio social, o menino que vai lá para o Nepal fotografar e volta, e manda dinheiro para as tribos. E as coisas começaram a acontecer à minha volta, e eu senti a necessidade, então, de ser a multiplicadora da vara que eu trabalho, porque eu comecei a confiar nessa possibilidade de mudança de mentalidade. Que lindo o que você está trazendo. É recente. Inclusive, faz o quê? Um ano que eu faço parte da comissão, não é da comissão, da Sessão de Responsabilidade Social do TRT. É a primeira vez que eu participo de um evento presencial. Mas o que eu quero dizer é isso. Para mim, essa fagulha de esperança de que as coisas podem se modificar pela mentalidade do jovem que está vindo agora, isso está se tornando forte para mim. Embora reconheça de todas as dificuldades, especialmente que o nosso país está passando agora, um momento de desesperança, de retrocesso nos direitos sociais, trabalhistas, o futuro não é muito promissor. Mas existe uma fé aí no jovem. É um testemunho maravilhoso que você traz, porque eu acho que isso é lindo. Eu também não posso dizer que os meus filhos não tiveram uma influência. Eu brinco com eles, que eu digo assim, antigamente eu estava em um lugar e as pessoas diziam assim, nossa, ele é o Felipe, filho da Nádia Rebouças. Agora é assim, ela é a Nádia Rebouças, mãe do Felipe. Porque o Felipe virou uma pessoa que conseguiu criar conceitos, criar coisa, facilitar a dor. Em três anos ele foi embora para Berlim, é um artista. Então é uma coisa assim que você... É claro que eles influenciam a gente. Isso eu acho muito legal. Eu escrevi isso hoje, um pouco antes aqui de manhã. A gente sai da etapa de ter orgulho do filho, que a gente tem orgulho do filho porque ele vai na faculdade, porque ele se formou, porque ele dança, porque ele não sei o quê, para ter admiração pelo filho. E isso é um barato, você trocar de lugar com uma nova geração. Então eu acho que um dos diálogos que nós temos que aprender e promover é o diálogo geracional. Existe muita velha que não é velha, dentro da qual eu me coloco. E existe muito jovem que está inventando o mundo de novo. Então vamos conversar, vamos trocar. Quer dizer, a empresa que souber aproveitar dessa riqueza, e eu conheci uma, pena que ela foi embora para o buraco total, mas a coisa das pessoas lá dentro era maravilhosa, porque foi a EBX. A EBX pegou os empregados da Petrobras, pegou os empregados da Vale e um bando de jovens, recém saídos da faculdade, que eles olhavam aquelas sumidades da Petrobras com admiração. Não como os caras da Petrobras, olha, os que chegam com a cara feia. Não. E tinha um entrosamento perfeito, eles eram maravilhosos. Foi uma pena que aquilo não deu certo, por outras razões, não por isso. Mas é isso, eu acho que a gente tem que se misturar. Por isso, na hora que eu fui escrever ali, eu botei juntos e misturados. Acho que foi a primeira vez que eu escrevi juntos e misturados. Porque eu acho que é isso que nós temos que fazer. Sabe, tem que olhar os nossos filhos que pegam a tecnologia com uma rapidez, com uma velocidade que a gente não consegue. A gente aprende, mas não consegue fazer igual eles fazem. E juntar com a gente, sabe, e criar coisas. O Felipe foi muito engraçado, porque passado três anos que ele trabalhava, ele virou um dia e falou assim, eu faço a mesma coisa que você? Eu falei, é, meu filho. Porque durante um tempo ele só me criticava, né? Porque eu até entendo, você ser filho de uma mãe que tem algum sucesso, que tem alguma figura pública, é muito difícil, porque você tem que se afirmar. Então, eles todos faziam isso comigo, né? E eu, ah, 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 não foi fácil. Mas agora eles começam a ver naquilo que eu pude contribuir, um pouco do deles misturado e tal. Então, acho que é meio assim que nós podemos fazer dentro das empresas. Eu tenho tentado trabalhar nas empresas essa vontade, a vontade da gente misturar, né? E é fantástico misturar o operário com o engenheiro. O engenheiro não tem a menor ideia da produção, na realidade, gente. Porque quando você pega o cara que pensa e o cara que faz, tem uma diferença imensa. Só que na hora que o cara que faz conta para você, você pode ser muito melhor, porque você vai poder imaginar aquilo. Então, eu acho que nós temos... Basta a gente deixar cair essa realidade, porque a gente entra e começa a construir um mundo novo, igual você está fazendo. Parabéns. E muitas felicidades com os seus filhos. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Parabéns. Gente, acho que a gente foi legal. Eu quero deixar para vocês o meu e-mail, para quem quiser escrever para mim. Eu respondo, sou uma pessoa muito disciplinada. Nadia Reboucas... Não, é Nadia Reboucas, N-A-Reboucas, arroba Nadia Reboucas.com O nome da minha empresa é Nadia Reboucas, consultoria de comunicação para transformação. Facebook, Nadia Reboucas, e lá eu ainda respondo mais rápido. Instagram, Nadia Reboucas também. E o Skype também tem, mas aí alguém já é um segundo passo. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, vou torcer muito para vocês. Procurem causas, olhem sistemicamente, que vocês vão descobrir coisas boas para fazer no trabalho, que não vão deixar a gente deprimido, porque a luta hoje, nesse momento, é não vão me deixar deprimido. Certo? Obrigada, gente. 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 Obrigada, gente.